Fala galera, sejam bem-vindos à continuação da gameplay do Icewind Dale Enhanced Edition totalmente em português aqui pelo canal Mundo Nasher Essa aqui é a minha tradução e que você já pode jogá-la na versão 2.6 beta do Icewind Dale, tá pessoal? Pra quem tem o jogo na Steam, já tá liberada a tradução na versão 2.6 beta do jogo, tá? E a gente vai continuar aqui então, nessa gameplay, e vocês podem estar me perguntando Mas Nasher, você não terminou o último vídeo no Arboreto? Sim, eu terminei o último vídeo no Arboreto, só que eu já aproveitei e vim aqui pra torre do nosso querido amigo Larell Porque nós também temos que completar uma missão dele Se vocês não estão lembrados, a gente encontrou um livro, um diário da filha dele E nesse diário conta exatamente toda a verdade que aconteceu, né? Entre os anões e os elfos, né? Entre a guerra e entre os dois Então nós vamos entregar o livro, ele vai ficar feliz E nós vamos ganhar aí muito XP, tá bom pessoal? Então vamos conversar com ele Vocês voltaram E aí tem aqui, ó Larell, isto pode esclarecer o que realmente aconteceu com a sua filha Novamente estou mortificado pelos erros que cometi quando vivo Sou um tolo Os anões não mataram minha filha Ela lutou ao lado dos anões como eu lutei numa época quase esquecida Até o fim Evaine morreu como uma das maiores heroínas da mão Novamente você tem a minha eterna gratidão Se me der licença, tenho muito a contemplar E aí atualiza aqui, né? O diário Adeus Larell E nós ganhamos aí 56 mil pontos de experiência, galera E aí a gente vai, obviamente, sair aqui da torre Eu vou cortar esse vídeo aqui já Pra, na saída da torre, a gente continuar o jogo, tá bom? Bom pessoal, e agora que a gente saiu da mão separada, né? Eu vou ver se eu consigo dormir aqui Consegui Eu provavelmente vou precisar dormir de novo Porque eu vou andar muito Bom, mão separada, né? Então agora A gente tem que voltar aqui pro abismo de Dorne inferior Porque agora nós vamos Pegar a última insígnia, né? Nós temos aí 6 insígnias E precisamos Eu preciso ir na presa do Rhyme Ele não me deixa entrar na No abismo de Dorne inferior Bom, como eu ia dizendo Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 insígnias E nós precisamos de 6 Pra poder lutar contra o Pokalim, né? Esse cara chato tá aqui de novo Só que a gente Não vai lutar com o Pokalim, né? A gente vai pegar a insígnia Anterior a ele E aí Talvez nesse vídeo A gente já comece A expansão Heart of Winter Né? Porque eu quero fazer uma gameplay completa Aqui com vocês Então Nós vamos Aqui pra Pro Palácio de Market Vamos voltar ali no Palácio De Market E nós vamos direto para o Templo Venham, senhores Espero que aquela armadura não apareça de novo E aí nós vamos aqui Aqui tem uma batalha bem dura Porque tem Muitos mortos vivos O meu Paladino e o meu Clérigo Vão ficar Felizes da vida aqui Eles literalmente vão brilhar aqui Eu vou salvar E eu vou entrar E lá vem elas Esses Esqueleto Guarda-ossos Por enquanto eu vou Atacá-los Opa, deixa eu sair de perto Daquele Clérigo Vai que ele me É Manopla-braçal Guarda-cotovelo Rerebreis Ombreira Cobre-verilha Greva Guarda-joelho Selada O que você está fazendo? Estou guardando Estou comungando do ritual da obediência É assim que eu dou ordens ao servo de nossa amada igreja A voz de Durdel Anata Você já experienciou suas bênçãos Manopla-braçal Guarda-cotovelo Eu ordeno que pare com isso imediatamente Você não pode atormentar mais a alma dele É aqui que a gente liberta Aquele Paladino Blasfemador A litania sagrada que eu recito Vem direto da boca do próprio Pokelin Se a palavra dele não é lei O que é lei? Visor Elmo A palavra de um Mater é sua lei Você segue as palavras de um homem Será que você consegue recitar as orações da sua própria fé? É claro, como ousa questionar minha fé? Amado e o Mater Nós... Espere Nós pedimos sua bênção Maldição Interceda pelo Senhor da Piedade Grande Homens Morram E aí ele vai querer matar a gente E a gente Vai se afastar um pouquinho Para lutar contra esses guarda-ossos Esperemos que A gente consiga Derrotar todos eles Ah, Nashor Mas por que você não repele, né? Com o clérigo Porque eles vão para longe E aí é capaz da gente não conseguir Enfrentar mais ninguém aqui A gente vai ter que Adentrar ali E eu não quero enfrentar os clérigos agora Tem Muitas caveiras aqui Muitas mesmo Então a gente precisa Vencer Elas Para evitar Aglomerações Por enquanto Tudo bem fácil Caiu A gente se afasta mais um pouquinho E faz montinho em cima delas Caiu Quatro mil pontos de experiência Bem facinhas Bem facinhas Caiu E lá vem o Dordel O Dordel Anatta Tá ali, né? Gravei Vamos ver o que tem aqui Lá vem ele Vem falar comigo Eu vou lutar contra ele Enquanto eu não puder descansar Você não descansará Espere Antes de atacar Você deve saber que eu descobri O que causou o rompimento Entre os anões e os elfos Conte-me Se suas palavras soarem falsas Nada me impedirá De cumprir meu dever Foi Nim Um elfo negro Mercador Ele roubou os artefatos E os vendeu aos goblins Que atacavam a mão de seu Darini Foi por isso Que os elfos Pensaram que os anões Haviam vendido os artefatos Aos goblins Posso sentir a verdade Nas suas palavras Também ouvi as palavras De Harkin Esta armadura foi forjada Para servir os homens Minha alma foi forjada Para servir Torm Agora que sei a verdade Sobre os artefatos dos anões Agora que sei que Harkin Não serve ao Mater Eu estou livre Agora posso usar A minha própria voz Para lhe agradecer Eu sempre vou me lembrar Do que você fez por mim Se puder me fazer Um último serviço Por favor leve meus restos A um dos templos da Trindade Para serem enterrados Significaria muito para mim Saber que fui sepultado Em solo sagrado Obrigado E aí ele cai Morreu Ganhamos Duzentos e vinte e cinco mil Pontos de experiência Galera Duzentos e vinte e cinco mil É muito ponto de experiência E ele deixou aqui também A armadura Os ossos da voz Está aqui E a gente tem que enterrar ele Em local sagrado Depois a gente vai fazer isto Estes são os restos mortais Do Paladino de Torm Muito bem Tem alguém subindo de nível aqui? Sim O Nasher está quase subindo Para o décimo terceiro nível Ela está quase subindo Para lutadora Ele quase subindo para clérigo E ela quase subindo Todo mundo subindo de nível aqui pessoal Então eu gravo E venho aqui Mais um pouquinho Ali está o irmão Fazendo as orações dele Vamos Nos aproximar lentamente Lá vem um guarda-ossos A gente tem que matar Todos estes guarda-ossos Antes de enfrentar O clérigo daqui Ela não paralisa infelizmente Feito aqui Vamos aqui para cima Lá vem umas múmias O que ela vai Símbolo de dor Salvei contra feitiço Isso é bom Ah, essa múmia vai ficar Lançando feitiço Sim, eu não vou gostar disso Ataque essa múmia Muita múmia Não consegui matar ainda Ah, paralisou Agora ferrou Ela não vai conseguir É Elas vão matar ela Matou Então Vamos fazer diferente Aqui, eu estou Lá vem ela Orders, eu estou Vamos vir bem aqui Para trás Porque se a múmia Chegar aqui Mais ou menos A gente consegue Ir para cima dela E atacá-la Lá vem ela Já não se feitiço aqui Tenta atrapalhar ela Maravilha Agora ela cai Lá não tem nada Que me impeça De matá-la A não ser A minha cegueira Zumbi lord E eles acertam bastante Viu Explodiu Morreu Explodiu Vou gravar aqui Lá vem mais delas Desesperança e Nashor Todo mundo se salvou E lá vem ela Tem duas ali Pessoal Vou ver se eu consigo lançar Uma bolinha de fogo Se bem que eu vou matar o clérigo Melhor não Vamos lá Vou atacar essa múmia Espero que não paralise ninguém Tem alguém aqui com desesperança Eu acho Acho que tirei a concentração dela Morreu Beleza Agora já é Vamos atacar esta múmia O zumbi lord Explodiu E aí Nós temos um totem assassino Vamos ver se a gente mata esse totem Nossa Muito feitiço em mim Paralisou A minha O ídolo Acho que eu matei o ídolo, né? Matei 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 Ele deu 10 mil pontos de experiência Muita múmia ali Nossa O que aconteceu aqui? Alguém matou Essas duas múmias E não fui eu Não fui eu Acho que elas se mataram Bem, vamos curar aqui Vamos Curar aqui Aqui pessoal Ainda a gente coloca todas as Insígnias que a gente encontrar E agora é esperar A nossa querida A nossa querida Meia Orc Meia Orc Sai dessa Cara, todo mundo morreu aqui Uma impressão minha Meu Deus Eu não sei quem você é Mas você nos libertou De um pesadelo terrível Ah tá Já entendi o que eu fiz Eu destruí o ídolo Todo mundo morreu Só que eu ganhei experiência Por isso Acho que eu não sei Se eu ganhei experiência Por isso Talvez não seja muito bom Destruir o ídolo Antes de matar todo mundo Eu causei tanto sofrimento Tenho que suportar muito sofrimento Para reparar o débito De pecado que gerei Quem é você? Eu sou o Perdi Aí ele me deu A insígnia dele Outra hora Fui ao sacerdote de Umeira Eu costumava vigiar O monastério de sacerdotes E sacerdotisas Fieis fora de Ilefarn Um dia um homem Veio ao monastério Ele disse que seu nome Era Pocelin E que ele havia vindo E nos ajudaram A encontrar a verdadeira fé De Umeira Havia algo em seus olhos E sua voz Que nos hipnotizava Sua voz era tão dominante E tão poderosa Que fomos tragados Para seus sermões Com uma paixão perturbadora Aquilo nos assustava Mas não conseguimos evitar E ficávamos cada vez mais presos Em sua teia de mentiras Abandonamos dezenas De fiéis doentes E morimbundos Nos corredores De nosso monastério Fomos para o norte Através da passagem De Kudahar Muitos morreram Mas naquela altura Nós não nos importávamos mais Tudo foi feito Pela glória de Umeira Pela propagação da fé Mesmo com Pocelin Se tornando cada vez mais fascista Mais militante Não podíamos fazer nada Para resistir O ídolo de Pocelin Havia nos escravizado É aquele ídolo Os que resistiram Tiveram suas vidas drenadas E se transformaram Nos zumbis Que guardavam Este templo negro E aí Um diariozinho Aqui atualizado Obrigado por libertar Minha alma O caminho para a recuperação Será longo Mas nossa luta continua O que você pode nos dizer Sobre Pocelin Pocelin Esse cinturão Da força 19 É um cinturão interessante Aqui para a gente 150 mil pontos De experiência É Eu acho que eu não ganhei Ó Morto 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 Mas eu acho que Ó Tudo isso aqui Era ponto de experiência E eu não ganhei Então pessoal Se você Eu não vou Voltar Porque não que vai fazer Muita diferença Um nível ou outro No final Mas assim Não matem o ídolo Se vocês quiserem Todos os pontos De experiência É Dos esqueletos E dos lords Zumbis daqui Tá bom Ela ainda Está paralisada Todo mundo Subiu de nível Quase Menos o clérigo Tinha que ser o clérigo Então eu vou subir O Nasher de nível Ele vai para o décimo terceiro Ganhou resistência Isso é importantíssimo O taco Diminuiu Paca A maga Vai subir de nível Sete feitiços Sétimo círculo Dois feitiços De sétimo círculo Tá aqui Eu quero ver se essa espada Funciona como no Baldur's Gate Se funcionar É excelente E aí Nós temos ela A meia orc Que está aqui Paralisada Vai subir de nível Ganhou a paca Ponto de vida E resistência Muito bem Nós temos aquele cinto Né O Doric Está todo mundo Zoado aqui Eu vou ver se eu Recupero eles Ouro Ouro não é problema Então eu venho aqui Deixa eu ver o que eu tenho aqui Isso aqui é doença Deixa eu ver se isso aqui é doença Dor Dor e ela está com condição a tordoar Eu não sei se eu tenho nada aqui que cure ela Ele cura de graça Né Isso que é legal Mas acho que ninguém aqui tem doença É isso não é doença Ele poderia ter restauração Aqui que seria mais útil Que todos esses feitiços juntos Aqui está a irmã Bethla Aqui não é uma saída Perdoem pelo que fiz Está tranquila irmã Bethla Aqui tem outra irmã Todos eles Trouxem os caras Minhas mortas O irmão Adson Ok E aqui então Aqui é o Pokelin Né Aqui já é Reta final do jogo Então a gente pode aqui na verdade Já colocar Algumas das insígnias Né Pronto Colocando todas as insígnias E aqui está aberto Quem quiser finalizar o jogo Já pode vir lutar contra o Pokelin E aí já vai para o capítulo final Nós não vamos fazer isso Nós Vamos Para o Heart of Winter A expansão do A primeira expansão do Icewind Dale Que está aqui no Que a Bean Dog Colocou junto dentro Da Enhanced Edition Então nós vamos Para lá A gente vai para a Heart of Winter Então nós vamos sair daqui O que eu vou fazer Eu vou cortar esse vídeo aqui Eu vou para Kudahar E lá a gente Começa O Heart of Winter Até lá Aí pessoal A gente retornou para Kudahar Antes da gente proceder Para o Heart of Winter Tem a missão do A gente acabou de salvar o Dordel Anatta Aquele paladino Que ficava Atacando a gente sem parar Então a gente tem que devolver ele A Solos Sagrados Solos Sagrados O único templo Que existe Que você pode visitar Dentro do jogo É este Né O templo aqui de Umator E tem a irmã Caliana Então a gente vai falar com ela E aqui tem a opção De devolver o resto dele Acredito ter algo para você Um paladino amaldiçoado No abismo de Dorne Me pediu para levar Seus restos mortais A um templo da Tríade Para ter um enterro Apropriado Eu ajudei a acabar Com a maldição dele Mas ele queria garantir Que encontraria descanso Em solo Consagrado Sim, sim Posso sentir a verdade Em suas palavras Eu ouvi as histórias De um paladino fantasma De Torne Mas achei que eram só histórias Se as lendas forem verdadeiras Você fez um grande serviço A igreja Torne tira o Meire São irmãos em virtude Virtude Vamos enterrar os restos Desse guerreiro sagrado Com orgulho E aí a gente entrega A armadura Por favor aceite um presente Em nome da igreja de um Meire Você sofreu bastante Sua missão para aniquilar O mal que nos ameaça Se você for puro de coração Isto te ajudará Em suas futuras batalhas E aí Pessoal Dá uma olhada nisso aqui 630 mil pontos De experiência 200 mil Para cada um Basicamente 200 mil Para cada um E não é Por outra Tudo bem Que ainda vai demorar Um pouquinho Ela já está quase Subindo como ladrão Mas assim É muita experiência Para quatro personagens E o nosso clérigo Subiu de nível Obviamente a gente vai subi-lo aqui Feitiços E pontos de vida Então ganhamos aqui Mais feitiços Eu acho que eu vou colocar Restauração menor E aqui eu acho que eu vou colocar Isto aqui Porque a gente basicamente Dorme depois de um ou dois Feitiços desse no máximo Então aqui Está tudo certo Pessoal E agora E agora Tem mais um segredinho Aqui desse Dordelanata Tá Não acaba aqui ainda A gente já Já salvou ele Já libertou O espírito dele E agora a gente vai encontrar O corpo dele Sim Tem o corpo Do Dordelanata Agora a gente vai ter que voltar Sabe aonde? Lá para o Abismo de Dorn Novamente Então Eu vou voltar aqui No Abismo de Dorn E vou Sabe Eu vou voltar lá Onde a gente É Uma área antes de derrotar O Malavon Tá bom? Vou cortar o vídeo aqui E a gente volta lá Bom pessoal A gente voltou aqui Para o Distrito do Artesão Tá? Eu estou nesta parte Do Distrito do Artesão Tá? Depois que vocês matam Os dois Umberhooks Que abrem esta parte Ok? Esta casa É adentrável Então a gente consegue Entrar aqui E aqui tem um corpo Olha só Se a gente apertar aqui Nós vamos encontrar A Justiça Pálida Mais 4 Do nosso amigo Dordelanata Eu não consigo pegar aqui Vou jogar essa armadura aqui E pegar a espada Justiça Pálida Justiça Pálida Pessoal É uma espada longa E é Literalmente A Eu diria que A melhor arma do jogo Tá? Pelo menos A melhor espada longa Ela é Porque ela é uma espada longa Mais 4 Base E mais 7 Contra criaturas malignas Tanto em paca Quanto em dano E além de tudo Ela dá imunidade A capa de medo Horror Encantamento terrível Símbolo de desesperança E lamento Lúgubre Lúgubre Então É Ela é maravilhosa Tá? E uma espada Tão maravilhosa Dessa Será usada Obviamente Pelo meu Paladino O meu Paladino Colocou esta arma E agora Ele está imune A todo tipo de medo E basicamente Vai atacar como Se fosse mais 7 Contra todos os inimigos Porque Quem ataca a gente É a criatura maligna Certo? Então Ele basicamente Tem mais 7 Mais 7 aqui De paca e dano Então ele aqui Ele é Menos 3 De paca Contra tudo E o dano aqui É 17 a 24 Então ele está assim Perfeitinho Perfeitinho Para enfrentar Todo tipo de Inimigo Bom Depois que a gente Terminou aqui Pegamos a melhor Espada longa Do jogo Pelo menos É a melhor A melhor arma Do jogo A gente vai voltar Para Kuldahar E eu vou cortar Esse vídeo novamente Bom pessoal Voltamos para Kuldahar Eu tenho alguns Itens mágicos Aqui Que eu quero Identificar Antes da gente Prosseguir Tá? Então eu vou Identificá-los Aqui no templo Deixa eu ver Se essa irmã Caliana consegue Porque não é Todo mundo Que Consegue Bom Vamos lá Aqui não tem nada Aqui tem armadura De placas Nada aqui E nada aqui Bom Vamos lá Então aqui Nós temos Essa armadura De placas É uma classe Ela dá Classe de armadura Menos 3 E menos 6 Contra corte Galera A glória Do sofrimento É uma das Melhores armaduras Também é uma armadura Do Dordel Anata Daquele paladino Que dá uma resistência A dano físico De 10% Isso aqui É sensacional Ela diminui Seus pontos de vida Sim Só que se você Não é atingido Né? E também Tem uma redução Considerável Aqui Esse aqui Não faz tanta Não dá tanto problema Quem pode usar São personagens bons Certo? O Nasher Ele pode usar Tá? Ele tá usando Uma armadura Que dá 0 Né? Menos 4 Contra corte Perfuração E projéteis Só que essa armadura Dá menos 3 E menos 6 Contra corte É menos 9 Contra corte Né? E dá resistência Aqui Vamos ver como O Nasher Vai ficar Ele tem 148 Pontos de vida Né? Tirando aqui O Nasher Já vai Pra menos 14 De armadura Né? E ele cai Pra 123 Pontos de vida A armadura Dele Veja só Contra esmagamento Ela é menos 15 Contra projétil Ela é menos 18 E contra corte Ela é menos 20 É É É muito É muita armadura É muita armadura Então assim Pra mim Pelo menos Vale Muito a pena Muito a pena Pena que eu não consigo Entregar pra ela Porque essa armadura É mágica Ela já tá usando Alguns itens mágicos Aqui Então o Nasher Tá muito Tanker Muito Tanker Sem contar que agora Ele tem resistência Né? Frio 20 Mágico 10 Corte 10 Esmagamento 10 Perfuração 10 Projétil 10 Né? Diminuir aí 10% De dano Em todos os golpes Físicos E aí Nós temos este cinto Que dá força 19 Né? O Nasher Já tem força 19 Ela já tem força 21 Ok? Eu não posso colocar Nela porque Ela vai perder Aqui no entanto Todavia Porém Eu posso Colocar no Nasher E tirar Esse anel Por exemplo Que dá força Mais um E passar ele Eu não sei se ela Se vai servir Pra ela Posso passar Pra ele Por exemplo Né? Pra ele ganhar 19 de força Eu também não sei Se isso vai adiantar Muito Isso aqui Dá mais 3 Contra corte Né? No caso Ele cairia Aqui pra Menos 17 O que é Absurdo Vamos fazer Esse experimento Galera Veja só O dano Dele Já aumentou Um ponto Aqui Porque é Cumulativo É cumulativo Então Esse mais um De força Fica Ele vai pra 20 de força 15 a 22 20 de força E isso E isso aqui A gente pode Entregar Um deles Classe de armadura Mais um Resistência A corte É muito bom Perde esmagamento Ali Ação livre Talvez eu vou dar Aqui pra nossa Maga Nossa maguinha Vai ficar Vai ficar aqui Com Sei lá Menos 9 De classe de armadura Contra corte Até ela Tanca Os personagens Que atacam Com corte Então é isso Menos 17 De corte Menos 18 De projétil Menos 15 De esmagamento Nosso Nasher Super tanker Super força Prontinho Pra Matar Todo mundo Aqui Eu vou vender Algumas coisas Antes da gente Continuar Eu acho que eu Deve ter Muito item Mágico Guardado Na sacola Muito item Mágico Eu vou vender O que eu tenho Aqui Alguns deles Depois a gente Já vai pra Expansão Do Icewind Dale Primeira expansão Do Icewind Dale Entramos aqui E aí nós podemos Vender Esse livro Eu não vou usar Essa flecha Eu não vou usar Não vou usar A face Do Homem Morto Eu Provavelmente Não vou usar Arco Longo Defensor Não vou usar Essa armadura De metal Eu não vou usar Essa espada Longa Flamejante Eu provavelmente Não vou usar Mas Eu vou deixar Por causa De alguns Trolls Que a gente Ainda vai Encontrar Tem aqui O escudo Da mão Não vou usar Isso aqui Eu não vou usar Aqui deve estar Cheio de coisa Lâmina de cairne Eu tenho Várias armaduras De placa Aqui Várias coisas Para identificar Isso aqui Eu vou vender Isso aqui Eu vou vender Então eu já fecho Aqui Vamos fazer As coisas Direito Então Vamos jogar Isso aqui Para cá Isso aqui Para cá Isso aqui Para cá Vem tudo Para cá Tem mais Alguma coisa Aqui Não E aí A gente Identifica Tudo que dá Para identificar Aqui Maravilha Vamos ver O que tem Aqui de útil Ruim 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 A língua Da salamandra Mais 3 É uma adaga Vou vender Traje do Vigilante Imunidade Ao olhar Do monstro Da úmbria Resistência Magia Classe de armadura Etc Eu acho que Mago pode usar Essa armadura Era do Malavon Mago pode usar Essa armadura Isso aqui É um traje Do arco Marmal Ninguém Vai usar Ninguém Vai usar Isso aqui Ninguém Vai usar Isso aqui Ninguém Vai usar Isso aqui Então Eu vou Vender Isso 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 Ela é Mais 3 E dá Mais 1 De sabedoria E mais 1 De armadura Só que A minha arma Paralisa Bom Deixa ela aqui Depois eu penso Tudo isso aqui Eu vou vender Isso aqui Eu vou vender Tá Então Isso aqui Ele usa Uma arma Mais 2 Que pode Paralisar Essa dá Uma classe De armadura Mais 1 Sabedoria Mais 1 E é Mais 3 Eu acho Que eu vou fazer Um teste E vou Trocar Menos zero De armadura O dano Também aumentou Não Não O dano Não aumentou Mas aumentou A paca Aumentou A armadura E ele Também ganhou Sabedoria 19 Isso significa Que eu posso Lançar Mais 3 Feitiços De primeiro Nível Mais 1 Feitiço De segundo Nível Mais 1 Feitiço De quarto Nível E só Mas tá Bom A gente Tá tornando Esse clérigo Um tanker Também Essa arma Eu vou vender E aqui A gente tem Esse traje Aqui a gente Tá usando Um traje Que dá Mais 2 Armadura 5% De resistência A magia E um Feitiço De nível 1 Adicional Isso aqui Dá Classe Armadura 3 Cai pra Classe Armadura 3 Salvamento Contra Feitiço Mais 2 Resistência A magia Mais 10% Não Detectável Por meios Mágicos Imunidade Ao olhar Do monstro Da Umbria Então Pessoal É bem Melhor Pra mim Eu acho Que é Bem Melhor Não É Interessantemente Cai 2 Armadura Aumenta Resistência A magia Aumenta Salvamento E dá Essas Isso aqui É inútil Porque Não vai Ter mais Monstros Da Umbria E Isso aqui Também Não vou Usar Eu acho Que não Vou Querer Não Vou Querer Eu Continuo Gostando De Não Ser Atingido Então Eu Vou Vender Isso Aqui E Vou Vender Isso Aqui Maravilha Quanto Ouro A gente Já Tem Alguém Não Pode Andar Porque Alguém Está Muito Pesado Deve Ter Sido Por Causa Carapaça Divis Ouro Por Falar Em Carapaça Divis Ouro A gente Já Comprou Ela A gente Já Pegou De Volta Acho Que Já Né Eu Até Me Esqueci Dessa 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 Carapaça Divis Ouro Eu Devo Ter Vendido Né Isso Aqui Vem Pra Cá Eu Lembro Que Eu Dormia Né Eu Dormia A hora Que Eu Mandei O O Gnomo Fazer Bom Bom Vamos Vamos Voltar Aqui Identificar Aqueles Dois Itens Mágicos Que Nós Ainda Não Temos Aqui Vamos Se eu realmente estou lendo certo, né, aquele anel Enquanto isso, esse amuleto de pele negra O usuário é paralisado e adoece Só que é completamente amaldiçoado Esse sim é amaldiçoado Então esse aqui é lixo Agora esse aqui não parece ser lixo Ele dá um ataque adicional por rodada Só que eu perco dois de armadura Se eu entendi bem, né Então se eu chegar aqui Por exemplo Vamos ver se é isso mesmo É Eu perco dois de armadura Né, eu fico Dois de armadura mais ruim Por sua vez Ela tem Onde estão os ataques aqui Acho que não está aqui, está aqui Com ela, por exemplo Número de ataques Dois O que é muito bom Se eu colocar o anel Ela vai para três ataques, pessoal Isso aqui é bom até para o Nasher Isso aqui é ótimo para o Nasher Porque a gente já ganhou um de força ali Isso aqui também É, é, tira, né Os efeitos de aceleração Diminuição Essas coisas Eu vou tirar isso aqui Tá Ele vai perder dois de armadura Obviamente Mas ele vai ganhar um ataque adicional por rodada, pessoal Menos dois de armadura Só que ele ganha um ataque adicional por rodada E aí ele tem Sete ponto dois ataques por rodada Tá Isso aqui Na verdade Ele dá quase quatro ataques por rodada Porque ele já tinha Olha só Cinco ponto dois Ele está em nível treze de caçador, né Lutador E ela está em nível onze Então é por isso que ele tem mais ataques do que ela Assim que ela chegar no doze ou treze Ela também vai ficar igual a ele Aqui ele tem quase três Dois ataques e meio por rodada Tá Aqui Ele fica, pessoal Com quase três ataques e meio por rodada É muito ataque Muito ataque Então Eu vou deixar o Nasher com menos dois, né Perder dois de armadura Mas ele vai ganhar aí Ele vai atacar três vezes e meia por rodada Então É É excelente Não tem nem o que O que falar Tá E eu vou entregar esse anelzinho pra ela Tá aqui Eu acho que nós estamos Muito bem preparados aí pro Heart of Winter, né Então eu vou Pra cá E aqui, se eu não me engano É essa casinha que inicia o Heart of Winter Vamos andar até aqui Não é aqui Errei a casinha Vamos tentar esta casinha É essa aqui Aqui tá o E Holder E vamos conversar com ele Vocês voltaram De novo com a visão prevista Certo O que é Essa visão que você insiste em falar A visão é o motivo de eu ter vindo a este lugar Tempos Tempos Que é o deus da guerra Eles falam tempos Meguiou até vocês Então isso aqui não é um erro da tradução E qual é o propósito Isso eu não sei dizer Só sei que a tempestade da guerra Escurece os céus Do meu lar Meu povo está se reunindo Em quantidade Nunca vista em gerações Um novo rei Um rei Novo e velho Se levantou para liderar as tribos Contra as dez Cidades As primeiras neves do inverno Já exibem as manchas escuras De sangue derramado Não vejam onde nós entramos em tudo isso Entenda que Tempos Não favorecerá nenhum dos lados Nas batalhas que se aproximam Meu povo e o povo da cidade Serão assombrados por incontáveis mortes Sem honra Eu lancei meu espírito no reino inferior Atrás de uma maneira de impedir O que não deve ser Minha visão atrás e respostas Me trouxe aqui para te encontrar Você é a resposta que eu procuro Fale-me sobre esse rei novo e velho Wolfden É o nome dele Ele foi um grande guerreiro De uma tribo de anciões Que foi destruído em batalha Na véspera da última estação Agora o corpo dele voltou Dos salões da morte Para liderar meu povo Mais uma vez Como rei Ele voltou do túmulo Que tipo de monstro morto-vivo É esse rei A cara de Wolfden É apenas um recipiente Uma ferramenta emprestada O espírito do novo rei É muito, muito mais velho Do que a forma que ele agora habita Dizem que o espírito de Jerold Governa seu corpo Foi esse argumento que acendeu As chamas de vingança Do meu povo Jerold quem é? Jerold foi nosso maior herói Séculos atrás Ele uniu as tribos E nos levou a vitória Contra invasores do sul Ele morreu no campo de batalha No abraço de magias infernais Sacrificando sua vida Bravamente Para salvar seu povo Agora Séculos depois de aprisionamento O espírito de Jerold Está livre E reúne as tribos Mais uma vez Em uma causa comum E o que podemos fazer Para ajudar Vocês devem ir Em Gorat Ao grande salão do Hidromel Onde as tribos Se reuniram Somente vocês podem pedir A guerra entre nossos povos Muito bem Vamos acompanhar você Fico honrado Com sua escolha A jornada é longa E nossa missão É urgente Vou invocar o vento Para não descarregar Pelas montanhas E pela tundra Saibam disso Se quiserem voltar a este lugar Eu tenho o poder De trazê-los de volta Mas caminhar no vento Exige grande esforço espiritual Podem levar dias Até que eu possa fazer A jornada de novo E então Estão preparados? Sim? Vamos embora! E aqui pessoal Começa Heart of Winter Tempo Dentro de suas brumas agitadas Reside o conhecimento De todas as coisas Está tudo aqui Escondido das vistas Esperando a revelação Por aqueles que tem Olhos para verem No norte longínquo Além dos picos Ventosos Da espinha do mundo Além dos reinos Dos homens Que se autoafirmam Civilizados Habita um povo Que o vestido de vida Se assenta no dom da visão Nas tribos de Odgar As visões de um xamã Servem para guiar Seu povo pela neva De um futuro incerto Foi assim com He Holder Ancião E xamã Da tribo do urso Pois foram suas visões Que anunciaram O retorno de um rei morto Despertado dos salões Da morte Por um espírito Consumido pela vingança A visão dele O guiou pela tundra A um lugar onde Homens construíram Suas casas Sob um carvalho antigo Com galhos Que se esticavam Até o céu Foi aqui que sua visão Lhe mostrou as faces Dos estranhos Que viajariam Através do mar de gelo E neve Para o norte congelante Esses heróis viriam Atraídos a um labirinto Contorcido Dos destinos compartilhados Que levaria a todos nós Alguma coisa Porque o jogo Não deixa eu ler A mulher está falando E a fala já sumiu Essas visões Que previram O retorno De um rei morto Que dormiu Que previram O retorno Desse rei Que dormiu Consumido pela vingança Sua visão Carrega-lo Across A tundra A um lugar Onde os homens construíram E os diálogos Que vão aparecendo Muito antes Do que A fala Da personagem Então Quem quiser entender Tem que ler correndo E aí Tocar o barco Interessante que no Icewind Dale Eles não atualizaram As cutscenes No Baldur's Gate Eles refizeram As cutscenes De um jeito Deles lá Mas aqui Tanto do Icewind Dale Quanto do Heart of Winter Quanto do Lord Master Eles não fizeram Nenhuma alteração Das cutscenes Chegamos Ao bovado Que sua gente Chama de bosque Desolado Das dez cidades É a mais próxima Da terra do meu povo E certamente Será a primeira A cair Se ele Atender ao chamado De guerra De Wolfden Agora devo deixá-los Pois não sou Bem-vindo Nos lares Desses Sulistas Estando embora Pensei que ia nos levar A esse seu salão Do hidromel Embora viajemos Para o mesmo lugar Nossos caminhos Não são iguais Meu lugar Ao lado do meu rei Já estou longe De mais dele A partir daqui Vocês devem Ir sozinhos As pessoas Dessa cidade Saberão o caminho Para o acampamento Do meu povo Viagem rapidamente Em segurança Nos encontraremos De novo Quando estiverem Diante do conselho No grande salão Do hidromel Muito bem Ele consegue Levar a gente De volta Se a gente Precisa Voltar lá Para o Icewind Dale Para o vale do vento gelado Mas nós vamos Caminhar aqui um pouco E iniciar algumas Missões por aqui Eu não lembro O decor Quem dá missão Quem não dá Olá Quem é você Estranho Nesse dia de frio Detestável Meu nome é Carl Ryder Trabalho para o Centro Comercial Galloway Estamos presos aqui Até essa coisa toda De bárbaros acabar E aí o que você sabe Sobre essas coisas Nada demais Só trabalhamos aqui Mas acho que Hollig Pode saber um pouco mais Então ele não sabe nada E temos aqui O Hollig Galloway O que você quer? Se procura por carona Está sem sorte Não vamos alugar algum Por um tempo Quem é você? Suspiro Sou Hollig Galloway Mestre da caravana Do Centro Comercial Galloway Meus homens e eu Estamos presos aqui Por causa daqueles Selvagens e idiotas No córrego de Bremen O que exatamente É esse centro? São vários comerciantes Que se reúnem Por apoio mútuo Diferentemente De casas comerciais Centro geralmente Não tem muito a ver Com família Apenas fazem dinheiro O que você sabe Sobre bosque Desolado e ameaça Dos bárbaros Aqui atualiza o mapa Já disse tudo que sei Os bárbaros estão no córrego De Bremen E não vão alugar algum Quer saber mais? Vá perguntar aos próprios Desgraçados cabeludos Fica a apenas alguns quilômetros A leste daqui Não há outra saída de bosque? Esta época do ano É o que nós moradores Do Vale do Vento Gelado Gostamos de chamar de inverno Veja o lago Você passa da ilha Do sepultamento E absolutamente Tudo está congelado Qualquer outra saída Fica em terreno ruim Sem trilhas Onde você está indo? Termalane Não Termalane Não que isso importe Termalane Abrigo Leste Hidromel Hidromel Bom Buraco de Dogan Águas Profundas Portão de Baldur Suseio Não vamos a nenhuma delas Preso Significa presos Então tá bom Você está preso Você não vai alugar algum Não adianta eu conversar com você Que você vai me dizer outra coisa Certo? Aqui ele fala Que é a ilha do sepultamento É a ilha do mar Maiar Do Odon Onde todos os selvagens Enterram seus mortos como heróis Locais a evitam Porque o próprio Mirku Cobra pela entrada Então tá bom Então a gente não tem muita coisa Para fazer aqui A gente vai iniciar uma missão Aqui com a Rei Lidan Socorro Preciso de ajuda Por favor Meu irmão e eu Estávamos brincando E ele caiu no poço Acho que está machucado Acalme-se menina Qual é o seu nome? Meu nome é E eu desafiei meu irmão A subir No poço E ele subiu Mas escorregou E eu ouvi ele cair Por favor ajude ele Ajuda ele Eu não tenho corda A ver se consigo Ajudar agora O poço parece Estreito demais Para eu entrar Talvez eu possa Descer você nele Para você salvar Seu irmão Não Por favor Não é muito escuro Lá embaixo E o poço Está muito quieto Por que seu irmão Não grita por ajuda? Ela está mentindo Pessoal O irmão dela não caiu Ela quer atenção Eu acho que ele está Machucado demais Para falar Depois que ele caiu Ele chorou muito Mas agora Não escuto mais nada Então eu vou procurar Uma corda Não tenho medo Eu vou salvar seu irmão Meu pai tem corda Ele pode tirar Meu irmão de lá Seu pai Qual é a casa dele? Ela fala que fica Lá no norte Da cidade No canto leste Perto da floresta Vai depressa Eu vou indo Então aqui a gente Inicia uma missão Por hora eu vou dar Uma volta aqui Quero saber O que tem aqui Já faz um tempinho Que eu joguei Heart of Winter Toma o gemeliá Aqui Sou gemeliá Filho de ferreiro Trabalho para o centro Centro comercial O que você sabe Sobre a ameaça dos bárbaros Nada Muito bem Aqui não tem pra onde Essa aqui É a casinha de quem? Dá pra ver a casinha Cabana do Mateiro Cabana do Mateiro Que não tem ninguém Aqui agora Ah, ele tá aqui O Emerick Hawk Olá estranhos Como posso ajudá-los? Quem é você? Estamos atrás de informação Quem é você? Meu nome é Emerick Quem é você? Eu sou um Nasher Diga-me Emerick Com quem você trabalha Sou fabricante de arco Sou fabricante de arco Sou fabricantes para negociar com algumas caravanas Que conseguem chegar aqui em bosque desolado Não é muito, mas dá para viver honestamente Isso também me dá a liberdade de exercer minha verdadeira vocação E qual é essa vocação? Sou aquilo que você poderia chamar de cuidador dessas matas Fico de olho em caçadores e madeireiros Locais para garantir que não tirem mais o que a floresta está disposta a oferecer Então você é uma espécie de guardião? Guardião? Talvez uma vez eu poderia ter sido chamado disso Antes de eu ter perdido a benção do pai da floresta Mas agora que ele atirou de mim Sou só outro homem que vive nas sombras da floresta Quem é o pai da floresta? Ele é o deus de toda a natureza, né? Ele fala que é o Silvanos Mas ele é conhecido por muitos nomes Porque você perdeu a benção dele Aqui atualiza a missão Desde a chegada dos três irmãos à cidade A caça na floresta saiu do controle Apesar de todos os meus esforços Eu não consegui pará-los Agora o pai da floresta está me castigando por falhar O que te faz dizer isso? Três dias atrás, enquanto eu andava na floresta Eu encontrei um grande lobo branco Tais animais são muito raros E são considerados os protetores sagrados da floresta Por algumas pessoas Num instante o lobo estava sobre mim Procurei desesperadamente uma forma de escapar Mas a fera estava implacável Antes que pudesse reger Ela saltou e cravou suas presas na carne exposta no meu pescoço Ele foi mordido por um lobisomem O que aconteceu depois? O peso do lobo gigante me prendia no chão Mas de alguma forma eu conseguia me virar e liberar meu braço esquerdo Para puxar uma adaga da minha bota Quando a fera começou a comprimir meu pescoço Com suas poderosas mandíbulas Eu enterrei a adaga em sua barriga Você a matou? Não, mas o corte foi fundo o bastante para salvar minha vida A fera ferida parou de atacar e desapareceu na floresta Me deixando semi-inconsciente em uma poça do meu próprio sangue Eu deveria ter morrido naquele dia O lobo era a manifestação da vingança do pai da floresta O fato de eu ter sobrevivido serviu apenas para enfurecê-lo mais É por isso que ele me pune ao negar suas bênçãos Entendo Deixa eu fazer outras perguntas Aqui tem a ameaça dos bárbaros Ele vai falar um pouquinho aqui Da ameaça dos bárbaros Quem quiser pausa o vídeo aí pessoal Porque ele fala muito Tem bárbaros aqui perto Ele fala de onde fica Ele fala do código de Bremen Ele conta um pouquinho mais Ele não sabe mais Sobre a própria cidade que mora Porque ele não gosta de fofocar E aqui ele é um vendedor Ele vem de arcos né Então Temos aqui o arco da tempestade É para quem gosta de arqueiros O cara passa da tempestade uma vez por dia Mais dois, mais três Mas assim não é nada muito Muito útil não Para mim é bem inútil porque Não temos arqueiros no grupo Tudo certo aqui Vamos ver que casinha é essa Que é o santuário de Walkin Também temos um vendedor aqui Vamos ver o que ele vende Vamos ver o que tem aqui Uma casinha dele Com licença Deixa eu dar uma olhada nessa casinha Tem uma armadilha ali Vamos desativar a armadilha Vamos abrir aqui 1500 moedas de ouro Muita grana E uma funda mágica Já vamos identificar esta funda Bem vindos viajantes ao alojamento dourado Santuário de Walkin Eu sou o grande Cinder Queen Dedo prateado Mas meus amigos Me chamam apenas de Queen Que bom Como posso ajudá-los Neste belo dia gelado Que você faz aqui Bem eu faço tudo o que bons Sacerdotes de Walkin fazem É diminuir as relações Com os artesãos da cidade Monitor o comércio E incentivo o empreendimento O vale do vento gelado Não é um lugar estranho Para um templo de Walkin O vale do vento gelado É uma das áreas mais remotas Em Feirum Senti que era meu destino E dever trazer comércio E negócios A este lugar desolado Veja um futuro de ouro Nestas vastidões congeladas O que você sabe Sobre os bárbaros Não sei muito Vai falar com o bufão Do Baldemar Por que você acredita nisso Ele está preocupado Com a situação política Baldemar é cria de campo E é sujo igual Ele gosta de pensar Que está acima de todos Porque tem dinheiro Um dia eu gostaria De ver um Halfling Esperto vir aqui E mostrar para esses caipiras Algumas coisas Sobre como administrar Uma cidade A humildade Na simplicidade Queen E você tem razão Mas Baldemar Certamente não é humilde Ele é só um imbecil Ele gosta de pensar Que é importante Mas ele é só O representante Da menor Das dez cidades Mercados em Amni Acanham Este burgo Vamos ver o que você tem Primeiro eu quero identificar Aquilo que eu encontrei É uma funda Mais cinco de paca Mais três de dano É uma funda muito legal E aqui Olha só Pessoal Nós temos O legado Ele é Amalneutor Amalneitor Nenhuma espada Vai ser melhor Que a minha Tá Mas é claro Que nós temos Outros personagens No grupo Temos aqui O Mangual de Mai Não é mãe É Mai O Mangual de Mai 5% de chance De petrificar o alvo Bem legal Isso aqui Temos inconsequência Mais cinco Contra criaturas Boas e más Ou seja É mais quatro E mais cinco Sempre Né A gente raramente Enfrenta alguém neutro Aqui Lança cinética Ninguém vai usar Três pombos Brancos O alvo deve salvar Contra feitiço Ou ficar envolto Na esfera resistente De Outlook Defensor de Hawking Mais três Mais dois Salvamento Mais dez Resistência Magia Isso aqui é pra Monge Óleo das segundas chances Armaduras inúteis Temos bolsas aqui Se quiser É Não temos nada Interessante Vamos entregar Isto aqui Pra ela Ela usa Uma que dá Paca mais três Mais dois de dano Essa aqui dá Mais cinco de paca Mais três de dano Então tá aí Ó Oito de paca Sete a dez de dano Muito bem Vamos Continuar aqui Aqui se eu não me engano Tem uma casinha Temos o Jovem Ned Ele leva a gente Ele transporta A gente de barco Olá Marujos Como vão? Meu nome é Ned Jovem Ned Sou o melhor marinheiro Destas bandas Meu nome é Nasher Você fala sobre bosque desolado Eu remo os barcos No grande mar No grande maer Dual dome Fico de olho aberto Atrás das pedras E gelo sob a água Alguns dizem que sou o melhor Navegante do vale do vento gelado Desde meu velho tio Jed O tio Jed Eu não sei se vocês lembram Ele tá lá no Em abrigo leste Ele é o bêbado Que a gente O bebum Que a gente compra vinho pra ele Olha lá Velho Jed O pescador de abrigo leste É seu tio? Sim Ele é meu tio Irmão da minha mãe E é o desgraçado Mais briguente E marinho Mais durão Desta região Ou costumava ser Pelo menos Como vai aquele pedaço Velho De baleia Torrado de sol Aqui não é marinheiro Tá? Aqui não tá escrito errado Ele é o desgraçado Mais briguento E marinho Para falar a verdade Ele é um velho Beberrão nas últimas Mas ele está bem Sim Aquele bastão de preguiçoso É inútil Já foi a época Em que meu tio conseguia Entornar cinco canecas De pinga sulista Contar um homem Cortar um homem Das tripas Até o gogó E enfrentar um kraken No meio do mar Tudo no mesmo dia O que você sabe Sobre os bárbaros Ou sei poucas coisas Tem passado longe De fofocas Mas posso dizer Que os 3D Estão esfregando Os pelos Do emérico Do jeito errado 3D Sim O Dingbat O Dumbbut E o terceiro Seja lá Qual for o nome dele Eles são encrenqueiros Da pior estipe Emerick sabe Que estão Para causar problema Para mim É só uma questão de tempo Tá bom Obrigado Bom Pessoal Neste vídeo Nós então Encerramos temporariamente O jogo principal Para vir aqui Para a primeira expansão Heart of Winter E como esse vídeo Já ficou Um pouquinho longo Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Se você ainda não curtiu Deixa seu like Compartilha esse vídeo Para que mais pessoas Tomem conhecimento Da gameplay Do Ice Windy Day Rense Edition Totalmente em português Essa que é a minha tradução Que já está disponível No beta 2.6 Do Ice Windy Day E é isso pessoal Vou ficando por aqui Obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima